Boa tarde, queridos. Aqui é o pastor Cleverton com mais uma manhã de Devocional Café com Deus. Até aqui o nosso Deus tem nos ajudado. E ontem, querido, nós falamos ontem sobre a vida da mulher samaritana. E hoje eu gostaria de continuar falando aí, né, sobre a vida da mulher samaritana. E hoje nós vamos ler um outro texto. O texto que nós vamos ler aqui é no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 22. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, naquele momento que Jesus encontrou com aquela mulher, a mulher samaritana, Jesus começou um diálogo com aquela mulher. Após aquela mulher, Jesus fala sobre a água da vida. Aquela mulher começou a fazer algumas perguntas a Jesus. E uma delas foi, Senhor, nossos pais que são samaritanos, eles dizem que nós devemos adorar o Senhor nesses montes. Mas os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar correto da adoração, no templo, ali onde Salomão ergueu aquele templo. Mas de repente Jesus disse para aquela mulher, mulher, a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava querendo ensinar com isso, querido? Jesus estava querendo ensinar que o nosso Deus é espírito, ou seja, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus está dentro da igreja, no templo de quatro paredes. Deus está com você quando você está adorando a Deus dentro da sua casa. Deus está com você quando você está num lugar bonito, como eu estou no dia de hoje, numa fazenda, num sítio. Deus está com você quando você está num shopping, aonde você estiver, querido, Deus está presente. O Senhor sempre está presente, o Senhor sempre está junto conosco. Ele jamais nos abandona. O Senhor nunca deixa os seus filhos amados, abandonados. Então, o primeiro lugar que Jesus disse é que Deus é espírito. A segunda coisa que Jesus disse é que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, querido, nós devemos adorar o Senhor em todo lugar, em todo tempo. Em espírito significa que Deus está em todo lugar. Então, aonde nós estivermos, nós podemos adorar o nosso Deus. Nós podemos adorar a Deus, querido, em qualquer lugar, em qualquer momento. De manhã, de tarde, à noite ou de madrugada. O Senhor está sempre pronto para receber a nossa adoração. O Espírito Santo habita dentro de nós. E Ele disse que essa adoração tem que ser em todo tempo, em todo lugar. E tem que ser em verdade. Isso significa, querido, que Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Mas Deus está à procura de pessoas verdadeiras. De pessoas sinceras. Aquela mulher querida, aquela mulher samaritana, quando Jesus disse para ela que ela tinha cinco maridos. E que o homem que ela vivia naquele momento não era marido dela. Aquela mulher, ela não mentiu. Ela não omitiu o seu erro. Ela não omitiu o seu pecado. Com certeza, aquela mulher, ela afirmou. Falou, Senhor, o Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Ela disse a Jesus. Ou seja, o Senhor está corretamente. O Senhor disse a verdade. Realmente, eu tive cinco maridos. O que eu vivo agora não é o meu esposo. E aquela mulher, ela abriu o seu coração para Jesus. Ela não quis enganar o Senhor. Por isso que Jesus disse que Deus está à procura, não de religiosos, querido. Tem muitas pessoas que se escondem atrás da Bíblia. Mas o Senhor está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Em todo lugar, em todo tempo. Pessoas verdadeiras. Pessoas que reconhecem os seus próprios erros. E aí você, querido? Você, meu irmão? Você, minha irmã? Você é daquelas pessoas que omitem o seu erro? Ou você é daquelas pessoas que reconhecem como aquela mulher semelitana? Aquela mulher humilde? Você é capaz de reconhecer os seus próprios erros? Essa é a pergunta que nós vamos finalizar a nossa mensagem. A palavra do Senhor diz que Davi, quando ele errava, ele escreveu um salmo. O salmo diz assim. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renove em mim um espírito inabalável. Davi diz assim, Senhor, os meus pecados estão sempre diante de mim. O Senhor é puro e justo ao me julgar. Então, querido, Deus conhece o nosso coração. Não tem como a gente esconder os nossos erros de Deus. Então, Deus é espírito. E nesse dia, ele está procurando em toda a terra. Pessoas que são sinceras e verdadeiras. Que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que reconhecem que elas são pecadoras e que elas precisam de um salvador. O salvador que criou os céus, que criou a terra. O salvador que criou todas as coisas que foram feitas por ele. O nome dele é Jesus, querido. Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é o rei dos reis. Eu sou pecador. O pastor Cléviton é cheio de defeito, cheio de pecado. Você também que está me ouvindo, você também é um pecador. E querido, a mensagem boa, boa nova que eu gostaria de dizer para você, para finalizar. É que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus não veio ao mundo para salvar pessoas perfeitas. Mas ele veio ao mundo para salvar pecadores. Então você, se você é um pecador, faça a oração do pecador comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós reconhecemos, meu Deus, nossos erros, nosso pecado. Nós reconhecemos, meu Deus, que nós somos cheios de defeito e cheios de falha, meu Pai. Mas nós queremos que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu a vida de seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, meu Deus. Meu Deus, nós colocamos o nosso coração no Senhor Jesus. Nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. E nós o aceitamos de todo o nosso coração. Pai, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que te adorem espírito e verdade, em todo lugar, com sinceridade. É o que nós oramos, meu Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus permitir. Amém. Amém.